Como é que é? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui a fazer uma Q&A. Antes de começar o vídeo, quero que vocês visitem um canal, que foi o canal que me fez o meu banner. Sem dúvida que no mundo dos vlogs, e essa cena toda, é de um dos canais com mais qualidade que anda para aí. Ele é o Ellison. Vou deixar aqui um clipezinho do vídeo dele, num dos vídeos dele, só para vocês verem a qualidade que ele tem. E o canal dele vai estar na descrição, foi ele que me fez o meu banner. Bom ver também. Muito obrigado, Ellison és o rei. Hoje trago-vos aquela Q&A que eu disse que ia fazer, e estou sozinha em casa. Espero que não me raptem. Primeira pergunta do AlexX. Claro, não sei qual é o mal. Tipo, não sou estrela nenhuma, não sou... E muitos de vocês encontram-me na rua e tal, e vocês dizem Ah, tenho vergonha de ir ter contigo. Não tenho vergonha de ir ter comigo. Eu sou o gajo mais pacífico de sempre. Chega de se me começarem a tocar no pirilau, não é? Porque assim eu gosto. Estou a brincar. Eu não sou gay, ok? Muitos de vocês pensam que eu sou gay, mas eu não sou gay. Isto é toda brincadeira, ok? Pessoal, por favor, não façam nada. Eu não sou gay. Por favor, não. Ok, não me toquem no pirilau. Claro que deixar um subscritor passar um dia comigo. Tipo, eu sou uma pessoa completamente normal. Todos os youtubers, todas as pessoas, pessoas completamente normais. E claro que deixar um subscritor passar um dia comigo. Aliás, eu, até para mim é um prazer passar um dia com uma pessoa que gosta de mim. Youtuber preferido? Eu não tenho um youtuber preferido. Tenho três. É o KSI, o Arwan Felix e o Casper Lee. São três youtubers em que me inspiro. São os únicos que eu vejo mesmo muito. O que é que achas que falta no teu setup? Visto que eu não faço vídeos de jogos, no meu setup acho que não falta nada. Falta um rato novo, porque este está estragado, está a ficar estragado, já mal funciona. Mas na minha câmera, eu sinceramente, eu acho que esta câmera é muito boa, só que eu gostava de ter uma câmera melhor, uma câmera melhor. Sei lá, para aí é uma Canon 66D ou lá o que é. Tipo, a do Casper Lee gostava de ter a câmera dele. Também gostava de ter um microfone daqueles wireless de Lapela. Gostava de ter um desses para gravar as pranks na rua. É muito fixe. Eu tenho dois focos, falta... E também gostava de ter um microfone para meter na câmera, porque o áudio desta câmera é mau. É por isso que eu gravo muito do meu áudio com este telemóvel. Porque o áudio desta câmera é mau e eu estou a tentar melhorar a qualidade do canal em todos os aspectos. Se um dia tiveres um milhão de subscritores Tens namorada? Perguntou Daniel Pereira. Não, não tenho namorada. Estou solteio, ninguém quer saber de mim e eu estou a começar a entrar. É... Depressão. Qual a amizade que tens há mais tempo e com quem? PS, a minha é de 15 anos. Vá-te lá é esta, amigo. As amizades que eu tenho neste momento mais duradouras são com as pessoas com quem eu... São as pessoas da minha turma do primeiro ano do jardim de infância. Preferias conhecer os teus maiores ídolos ou ir à Califórnia? Se a pergunta fosse... Epá, se calhar ir só à Califórnia e depois voltar se calhar preferir conhecer os meus ídolos mas se fosse para ficar a viver nos Estados Unidos ficava a viver nos Estados Unidos. Qual é a tua música preferida? Não tenho uma música preferida ouço todo tipo de música todos os estilos Sendo que a minha preferida é rap americano e hip-hop americano gosto de português também mas prefiro americano. Ser do Porto e morrer no próximo mês ou ser do Benfica e viver até daqui a uns 80 a 90 anos? Ei, esta pergunta eu lembro-me de ler isto ei, eu não consigo responder a isto eu não consigo responder a isto morrer no próximo mês sei lá ei, não, não vou responder a isto De que é que te orgulhas na tua vida? Da minha coluna quer dizer, não é toda a gente que tem assim uma coluna como a minha, não é? A cena neste momento que eu me orgulho mais é mesmo do meu canal porque é uma cena neste momento é a cena que me dá mais prazer fico mesmo muito feliz ao fazer e... é, sem dúvida essa é a cena que eu mais me orgulho na minha vida acho eu não sei acho que sim se tivesse super poder gostavas de dar super peitos? ou então fuck a ride in the pussy? não tá aqui? não tá aqui? não ali? não encontrei o sentido deste comentário o que é que preferes? o YouTube e não teres amigos? ou teres amigas e não ter o YouTube? eu preferia não ter o YouTube e ter amigos por se querem que eu vos seja sincero se eu já fizesse disto na minha vida se calhar preferia ter o YouTube mas viste que isto é só um lobby e... mesmo que eu leve isto a sério e... a sério como quem diz mesmo que eu goste muito de fazer isto eu acho que continuaria a mesma a preferir qual é a tua meta para este ano sabendo que estás a chegar aos 10 capas? eu não tenho uma meta este ano seja o que Deus quiser eu fico impressionado com com a força com que o canal está a crescer espero que continue-se sempre assim e ah espero mesmo obrigado a todos pelo vosso apoio como é que reagiram os teus pais ao saberem que fazias vídeos? os meus pais não dizem para eu não fazer nem nada disso mas tipo sei lá não acham nada tipo não tenho que achar nada também estou a brincar meus pais não acham nada tipo bem o meu pai vê os meus vídeos a minha mãe não vê e aí ele faz vídeos para o YouTube se pudesses reprovar um ano qual reprobavas? e se pudesses voltar atrás de um acontecimento qual era? qual é a piada de reprovar num ano? se pudesses reprovar num ano qual reprobavas? tipo se pudesse me reprobava e ah se pudesse me reprobava se pudesses voltar atrás de um acontecimento qual era? se querem que eu vos seja sincero ainda não consegui definir qual foi o melhor momento da minha vida há muitos mas voltava atrás aos melhores acontecimentos da minha vida e ah era isso qual achas que para ti foi o melhor ano ou férias de sempre? acho que 2012 o verão de 2012 e o verão deste ano o verão deste ano foi olhem foi espetacular tanto pelo YouTube tanto pelos meus amigos por tudo o que eu fiz deste verão foi excelente 2012 sei que tenho muitas memórias desse verão na minha cabeça e também gostei muito do verão de 2012 quando chegares a um milhão de inscritos manda nudos para alguém ok? ok eu mando se vocês forem ao acerca do meu canal acerca de do meu canal tem lá escrito que aos 500 mil eu ando na rua o que achas do autista? já o conheço há muito tempo só nos aproximamos há pouco tempo mas eu já o conheço de pai há 3 anos sei que ele tinha um canal o canal antigo dele o sexy unicórnio estava a morrer tinha mesmo poucas visualizações e de todo momento para hoje ele criou outro canal e vai ao auge foi grande cena eu curti ver a evolução dele ele é um monso mesmo de vixe e curto tótil dele onde gostavas de morar? até tenho uma foto de capa no facebook a rua onde eu quero morar que eu sou assim eu sou assim obcecado por essa rua eu sou obcecado pelos Estados Unidos vou pôr aqui a imagem é nesta rua que eu gostava de morar é na Pensilvânia o vídeo foi este pessoal espero sinceramente que vocês tenham gostado eu sei que não foi um vídeo tão troll nem boé tipo tentar ter piada mas eu já vos tinha dito que queria fazer uma cena mais de chila falar para a câmera e até foi fixe estar aqui a falar este foi o vídeo que eu enei não se esqueçam de seguir nas redes sociais no instagram no twitter não adicionar-me no snap não me dão like também na minha página no facebook porque seguir-me nas redes sociais é muito importante para vocês estarem a par da cena do canal não esqueçam de partilhar o canal pelos nossos amigos para quem não sabe o meu sonho membro de vida tenho dois um é viver no youtube o outro é ir morar para os estados unidos portanto partilhem o canal subscrevam deixem like no vídeo e até ao próximo vídeo tchau tchau